É cantora e desde pequena que está ligada à música, mas diz que só ganhou luz, que esta só ganha luz, entre os 8 e os 9 anos e já vamos perceber porquê. Estudou violino, técnica vocal e não só. Diz que sabia que era afinada, mas que nunca achou que fosse especial ao ponto de poder usar a voz como modo para alguma coisa maior do que a vontade de cantar. Mas ainda bem que isso mudou. Hoje recebemos a Carolina na Rádio Observador, mas certamente que a conhece por molhanas, hoje em 40 minutos. Bem-vinda. Obrigada, um prazer. Foi uma grande introdução esta. É verdade, uma das maiores. Bom, já vamos falar do teu percurso e claro dos teus projetos, mas gostava de começar por isto que referi aqui na introdução. Numa entrevista disseste que sabias que eras afinada, mas que nunca tinhas achado que a tua voz era especial o suficiente para seres cantora. Porquê que achavas isso? Porque eu não sei, mas a verdade é que continuo a achar. Continuo? Não é síndrome de impressores? Talvez seja, mas não é falsa humildade. Eu simplesmente, eu acho que tinha se calhar mais a ver com o facto de eu sentir que não tinha ainda nada para dizer e que, a acrescentar a isso, também não achava que a minha voz fosse nada por aí além. Portanto, pensava só, vou estar quieta e continuo a experimentar outras coisas. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, percebi que de facto haveria algumas coisas que, ainda que fosse só para mim, teriam alguma importância de sair cá para fora. E quando eu cheguei a essa conclusão, percebi que a voz seria o meu maior veículo para o fazer. Pelo menos era o que seria mais orgânico para mim. E assim foi, mas continuo a achar. E pegando nessa questão do, não tinha nada para dizer, não tinha uma mensagem para passar, quando é que isso mudou? Ou seja, quando é que percebeste que, para além de seres afinada, e não digas que não... Não, afinada eu acho que eu sou. Ah, pronto. Um bocadinho mais que afinada. Mas quando é que percebeste que também tinhas, para além dessa afinação, também tinhas o sumo, o contexto, algo para contar às pessoas, para dar ao mundo? Não sei, eu acho que é sempre tonto, aspas, aspas, dizer isto, porque eu sou muito pequena ainda, não é? Tenho 22 anos. Mas acho que foi quando comecei a ganhar mais consciência de mim própria, das coisas que me foram acontecendo e daquilo que eu sentia como consequência a esses acontecimentos. Mas confesso que começou por ser uma coisa quase egoísta, não foi de forma altruísta que eu pensei, vou escrever canções para salvar as outras pessoas, não é? Vou-me salvar a mim. E sentes isso, que a música te salva? Sim, absolutamente. Mesmo, mesmo, mesmo. Absolutamente. Olha, vamos agora, até à tua infância, o teu pai é músico, não é? A tua mãe também canta, é locutora de profissão, se não me engano, mas também canta, não é? Portanto, cresceste numa casa cheia de música e cheia de um dia em todo o lado, como é que isso foi? Foi, eu costumo sempre dizer que de facto a música foi quase uma extensão, é quase como se fosse outra pessoa a viver lá em casa, porque... Mais um inclino. Mais um inclino, sim. Porque é isso, o meu pai era músico, portanto, estava constantemente a trabalhar, e eu fui enfiada, digamos assim, na música para bebés, tipo com três anos. Na música para bebés? É uma... Aconselho a todos os pais que não têm sítios para pôr os miúdos, mas é giro porque, no fundo, é isso, é começar a pôr as crianças a lidarem com o entender o ouvido. Mas o que é que se faz na música para bebés? Calma, é assim, eu não me lembro. Imagina. Era uma bebé. Eu com três anos agora a explicar as aulas do início do fim. Exato. Não, mas eu acho que é muito à base disso, de repetir sons, tentar reproduzir sons que o professor... Portanto, é isso. Eu comecei a fazer na escola de música muito cedo e depois chegava à casa e também havia música em casa. Por isso, era uma constante que se deu sempre de forma muito... Já quase nem conhece uma realidade sem a música estar presente, quase, não é? E o que é que se ouvia na vossa casa? Em modo lazer ouvia-se muito coisas anglo-sox, ouvia-se muito Beatles, ouvia-se muito Miles Davies. Eu lembro-me que em modo free time era quase maioritariamente jazz, mas quando o meu pai estava a trabalhar era sempre música portuguesa, era sempre Zé Mário Branco, Fausto, maioritariamente Fausto, porque era com quem o meu pai trabalhava na altura. Mas sim, as minhas maiores memórias são certamente jazz, tudo e mais alguma coisa de jazz, Beatles, muitos Beatles e tudo o que é português dessa altura, dessa geração. E achas que o facto dos teus pais serem músicos ou terem essa relação com a música fez também com que tu depois, quando crescesse, também quisesses seguir essas pegadas? Acho que seria... gostaria a mentir se acesse que não, porque se calhar se os meus pais fossem ambos advogados. Até poderia haver este bicho, mas de calhar não haveria tanta liberdade para o querer alimentar. Por isso acho que sim. E também tive a sorte de... Os meus pais poderiam ser até muito... por serem músicos, podiam não querer que eu o fizesse, mas isso nunca aconteceu. Deram-me sempre muita liberdade e portanto... Minha Anas, tu estudaste violino e técnica vocal. Em que altura é que isto aconteceu e também porquê é que decidiste dar esse passo de aprender principalmente o violino? Eu sou a pior pessoa a responder a questões temporais, não sei mesmo, mas sei que... Há toda uma nuvem. Já nem te lemos como dizer. Não tenho mesmo, é muito estranho, em nada na minha vida, mas eu comecei a estudar violino, pá, eu vou dizer com 11 e posso estar a mentir. Pode ter-se conseguido. Mas foi bem ali algures. Foi bem ali algures, mas estudei tipo 5 anos. Não sei porquê que escolhi o violino, mas de alguma forma houve um chamamento, falando-se de forma muito romântica, mas depois cansei-me. E ainda tocas? Não, acho que vou... Ou seja, se eu tiver um violino nas mãos, eu consigo tirar som do violino, mas não sou boa. Pronto, a memória muscular se calhar continua lá. É isso, é isso. Olha, houve também aqui uma passagem por um combo de jazz, outro música moderna, fizeste dança, teatro, participaste num cor de gospel. O que é que ficou por fazer? É que... Tanta coisa. Muito mais ainda. Mas também já fizeste muito. Mas é que depois eu sinto, é isso, eu gosto de reforçar isto, que é, essa biografia é um bocadinho injusta, no sentido em que o facto de eu ter passado por essas disciplinas não faz de mim mestre em nenhuma delas. Mas sim, ou seja, é sempre bom experimentar um bocadinho de estudo e, nesse sentido, acho que isso é super benéfico. Mas eu lembro-me que queria imenso ter aprendido trombone e nunca houve oportunidade. Ainda vais a tempo. Ainda vou a tempo. É isso. Ainda vou a tempo. Não sei se faz muito sentido, mas... Por que não? Porque não é um instrumento sequer que eu possa usar para me acompanhar. Pois é, sim. Ou seja, terias de parar de cantar. Agora, com licença, vou só aqui tocar trombone. Acho que uma pausa é uma pausa. Sim, claro que sim. Mas em casa, podias tocar em casa, assim, por divertimento. Olha, e que ferramentas é que ficaram destas experiências todas que disseste? Como disseste, sequer não foram experiências muito prolongadas, foram passagens, mas conseguiste retirar coisas também depois para a tua carreira de música? Sim, muitas coisas. Eu acho que, primeiramente, a consciência que, através do teatro e da dança, a consciência do corpo, que eu ainda sinto que tenho muito espaço para melhorar. Se há coisa que eu ainda, que acho que é assim a minha maior fraqueza, é ainda tenho muito medo do ridículo em palco. A sério? Ficas muito presa. Ainda fico, sim. Mas acho que isso também vem com o tempo e com o rodar e estar em estrada. Mas há coisas que eu penso, tipo, era tão fixe se eu fizesse isso, mas depois de alguma forma não faço. Mas o teatro e a dança vieram mudar. Essa consciência do corpo, da presença, de perceber que o interpretar uma canção não tem só a ver com o cantar, mas que há toda uma postura e um entendimento diferentes. Mas tem de ser natural, não é? Claro, claro. Fica natural com o tempo. Mas o facto de ter passado assim pelo jazz, pelo pop, é muito benéfico porque vou buscar influências que, às vezes, nem sequer sei exatamente quais são, mas que acabam por ir ficando e criando, então, a autenticidade. Claro, estou lá, inevitável. Olha, eu agora fiquei curioso só de uma coisa. Tu disseste, às vezes tenho ideias de coisas que quero fazer em palco, mas não tenho coragem depois de fazer. Também quis perguntar. Queres partilhar alguma? Não sei dizer, não é nada assim muito fora. Mulher-nas a fazer a roda. Exato, fazer a roda. Um carro de sarafim. Não, nada assim tão dramático, mas não sei, às vezes há arranjos da banda que têm assim, breaks ou coisas que seria muito difícil estarem coreografados. E, às vezes, não é uma coreografia, é um contemporâneo, mas um movimento que acompanhasse o arranjo da banda e que eu, às vezes, já não tenho coragem. Mas vamos ter calma. Com o tempo, daqui uns tempinhos vamos vê-la a fazer isso em palco. Exatamente. Bom, houve algum plano B para a música ou nunca sequer colocaste a hipótese de não ser isto? Houve, na verdade, houve muitos, no sentido em que eu gostava muito de estudar. Eu era uma... Tinha vergonha de admitir na altura, não sei porquê, porque era parva e porque era adolescente. Não ficava bem, não é? Não ficava bem. Não era cool. 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 Mas eu gostava de estudar e era uma pessoa, de facto, interessada. E, portanto, quando acabei o décimo segundo, eu lembro-me de querer fazer tudo. Eu queria ir tirar todos os cursos. Queria fazer direito, queria fazer ciências políticas, queria fazer imensa coisa. Mas depois, no fim do dia, percebi que se eu quisesse, ainda poderia vir a ter tempo para o fazer, tanto que eu ainda quero tirar um curso, eventualmente, na minha vida, de forma mais descomprometida, sem aquela opção. Mas fora da música. Fora da música. Tem-se ideia de qual é que seria? Eu vou dizer direito e vai parecer bizarro porque é um curso que, de facto, vai sempre tirar muito, muito, muito tempo e é um tempo que eu não tenho, mas era um curso que eu teria muito interesse em fazê-lo. Mas não sei, vamos ver. Portanto, houve sim muitas opções, mas eu sempre soube que a música ia ser uma constante. E os teus pais, ou seja, sempre te encorajaram? Os meus pais sempre me encorajaram a fazer música, desde que eu tivesse a certeza de que não seria um capricho. Ok. Porque era uma coisa que poderia ser fácil. Como eu também tive este... Fui uma privilegiada por ter estado acompanhada desde muito pequenina e ter sempre pessoas que me disseram que tu consegues e vai e não sei o quê. Portanto, estava ali numa posição privilegiada e poderia ser uma zona confortável para mim fazer música. E, portanto, desde o momento em que perceberam que não e que era quase uma necessidade que me era quase inata, aí disseram vai, vai com tudo. E lembras-te da primeira canção que escreveste, talvez? A primeira, a primeira, acho que... Quer dizer, lembro-me, por acaso lembro-me. Foi uma canção que escrevi para o meu primeiro namorado. Já sabias que aqui é nível timeline, somos péssimos, não é? Não, mas lembro-me. Foi, escrevi para o meu primeiro namorado. Uau! É amoroso, é querida. É verdade, por acaso é querida. Em português ou em inglês? Em português. Sempre em português? Sempre em português. A única canção que eu escrevi em inglês foi há três meses. A sério? É de mais fácil escrever em português? É. Hoje em dia, se calhar, já não. Porque há coisas que... Não sei. Acho que depende. A Luísa Sobral disse-me uma coisa que me ficou para sempre, que é as canções se escolhem em sua própria língua. Não somos nós que as escolhemos. Depois tu tiraste uma formação com ela, um curso de escrita? Escrita de canções. Sim. E como é que foi essa experiência? Foi incrível. Ela é brutal. E, na verdade, aconselho toda a gente. Porque ela, na verdade, tem feito uns cursos. Não sei se ainda vai voltar a fazer. Se calhar estou equivocada. Mas eu acho que sim. Ela, para mim, para além de ser uma compositora absolutamente brilhante, ela tem mesmo o dom de... Não é propriamente ensino. Ela tem... Aquilo é um curso muito prático. O que é bom. Tu todas as semanas tinhas que levar canções novas e muito desafiantes a nível de temática. Eram sempre coisas que nos faziam desapegar-nos do próprio ego e escrever sobre outras coisas. Mas ter uma semana para escrever uma canção não é difícil? É difícil. É difícil. Mas também não era aquela coisa, tipo, não tens que vir para aqui com o próximo e-te do país. É só, tipo, no fim, é um desafio. É, falaste há pouco da ciência política, que também te interessava. Tu interessas-te por política. É um tema de que... Eu queria falar disso. Interesso-me. Mas não é o suficiente para nenhuma pergunta ser... Não, não estamos perguntando. Vê lá o que é que queres fazer, André. Vê lá. Não, mas, por exemplo, falavas há pouco que em tua casa ouvia-se muito o José Mário Branco, a Fausto. Ou seja, também essa música de intervenção esteve sempre também presente. Sim, sim. Também ajudou a moldar a tua consciência política, de certa forma. E a ter essa curiosidade. Muito. Muito, mas nunca de forma... Foi desassociado. Ou seja, a consciência política veio das canções e não do que as canções... Não das conversas que as canções poderiam trazer. Nunca se falava de política em casa. Era raro. Eu acho que foi só isso. Foi desassociado. As canções acabaram por me fazer pensar em coisas que se calhar não pensaria de outra forma. Claro. Mas a política nem é ainda hoje um tema lá em casa, assim... Muito presente. Pode passar a ser se tirás o curso agora de ciência política. Então já era direito. Afinal. Olha, vamos falar um bocadinho dos teus projetos. Tu estriaste em 2021 com o Single Lamentos. O que é que te fez perceber que era também a altura certa naquela altura, em 2021, para lançares esse tema e sequer se há uma altura certa para lançar um projeto deste? Pois, eu não sei se foi a altura certa. Acho que sim, porque assim foi. Mas a verdade é que eu estou muito contente com a forma como as coisas aconteceram porque foram muito descomprometidas, no sentido em que não havia nenhuma pressa. Eu escrevi as canções sem pensar que elas iriam formar um disco ou um EP ou... Eu fui fazendo canções que no fim do dia depois acabaram por se formar num disco que fazia sentido a nível conceptual. Mas quando a canção ficou feita, o Agir disse, então bora lançar, porque eu estava a trabalhar com o Agir nessa altura. E assim foi. E lançámos e depois, ok, então lançámos uma, então bora lançar outra e agora temos um disco. Portanto, foi tudo feito de forma descomprometida. Eu não estava com nenhuma pressão. Não foste lá com aquele mindset do tipo, vou escrever isto, isto e isto para sair ali. Não, foi brutal e eu gostava mesmo que todos os artistas que fossem escrever ou lançar o seu primeiro disco, que pudessem trabalhar nestes modos de não estar pressionado. E como é que fluiu esse trabalho com o Agir? Como é que aconteceu? Eu sinto que isto é uma história que eu também conto sempre e que se calhar é mentira. Mas eu acho que se fosse, e ele já ouviu tantas entrevistas que se calhar ia mentir. Já tinha a menor mensagem. Já tinha a menor mensagem. Já tinha a menor mensagem. Mas a minha ideia é que, eu juro que se calhar isto é mentira, mas eu acho que é mesmo. Se na tua cabeça é o que é, então vamos. Eu estava com as minhas amigas, eu na altura estava a trabalhar com o Rodrigo Correia, que é assim a pessoa que, este diz que é tanto o meu como é dele, na verdade, é quase uma co-criação, e estava a trabalhar com ele, comecei a compor com ele, o lamento especificamente, e eu estava no Jardim da Estrela com as minhas amigas a fumar um cigarro depois de jantar e recebo uma chamada de um número desconhecido. Eu acho que isto é assim. E eu atendi, e era ao agir, a dizer, como é que é, é o agir, e eu tipo, oi? E eu assim, o que é? O Rodrigo mostrou-me o lamento, e eu gostei muito, não queres passar aí no estúdio para conversar, mas não sei o que, mas o que é. E eu fui. Isto é a minha memória. Se calhar é completamente... Eu só acho incrível, é como é que uma conversa tão marcante como esta, tu tens dúvidas sobre o que aconteceu. Eu não sei, porque se calhar eu já tinha, eu, na minha cabeça eu nunca tinha tido nenhum contacto, mas acho eu. Portanto, foi este, na tua cabeça foi este o primeiro contacto. Sim, e assim será, porque ele também não vem para aqui dizer que é mentira. É verdade, isso é que é verdade. Esta história já foi contada tantas vezes e eu nunca te vejo desmentir, portanto... Até para não vamos defraudar os nossos ouvintes, portanto é verdade, isto aconteceu e está documentado. Claro, em 2022, se não me engano, não lançaste nenhum tema, mas participaste no Festival da Canção, interpretaste o tema Corpo de Mulher, a autoria do agir, também falamos da vossa história na primeira parte. Que é verdade, atenção, uma história verdadeira, 100% verdadeira. Temos recebido alguns convidados que também participaram no festival e que acabam por dizer que não participaram na altura certa ou acabam por descrever a experiência que não aproveitaram ao máximo, lá está, não ter sido na altura certa. Tu sentes o mesmo? Não. Como é que foi a tua experiência? Foi o contrário? Sim, foi o contrário. Eu acho que o festival apareceu numa altura perfeita. Fui mesmo muito, muito feliz a fazer esse projeto, porque foi... Vou dizer projeto porque, na verdade, começou quando a canção nasceu e só acabou quando eu fui desclassificada. Mas foi mesmo uma altura feliz da minha vida, porque para além de estar com a responsabilidade grande nas minhas mãos de interpretar uma canção do Agir, que ainda por cima falava sobre um tema tão importante, desde isso até toda a equipa da RTP que foi sempre incansável, conheci malta brutal, criei ali amizades muito fortes, portanto foi mesmo... aquilo apareceu... A experiência apareceu numa altura em que eu estava um bocadinho desacreditada na forma... Mais até nas pessoas e, de repente, aquilo veio-me mostrar que a música também pode ser um lugar de empatia e de amizade... Mas acreditada por ti? Eraste tu que sentias isso? Eu não sentia um clima empático à minha volta e isso deixava-me triste, porque era tudo o que eu não queria e, de repente, quando entrei no festival percebi que estava enganada... Mas estás a falar no meio da música? No meio da música, sim. Mas, se calhar, era uma percepção errada a minha. Mas sentias na altura? Que sentia na altura e deixei de sentir também imediatamente a seguir no festival, portanto não sinto nada a isso. E esta música foi escrita de propósito para o festival ou já andava lá nas gavetas e depois saiu? Não sei, é assim a questão, é de o Agir, portanto eu acredito que tenho isso. Helena está aqui, vai cantar. Eu acho que sim, eu acho que... eu não sei. É mentira. Depois convidamos-o a Agir e eles esclarecem-nos essas subidas. Mas eu acho que sim, acho que foi feita precisamente para o festival e quando ele me convidou eu obviamente disse que sim. Nem pensaste duas vezes. Mesmo antes de ouvir a canção. Olha, tu depois continuaste a lançar música cá para fora, ainda só tinhas dois singles editados e já tinhas sido nomeada para Artista Revelação nos Prémios Play, nomeada para Globo de Ouro de Melhor Canção do Ano, nomeada para Globo de Ouro de Prémio Revelação, nomeação para Melhor Performance do Ano nos Iberian Awards, isto tudo com dois, três anos de carreira e repito, com dois singles editados. Como é que lidaste com isto também, de repente? Não sei. E agora estás a dizer isso e parece que estás a falar de outra pessoa. Não reconheço. A mulher está ouvindo tipo, ah, incrível, olha, parabéns. Parabéns, mulher. Incrível. Mas não reconhece esse impulso em ti, ou seja, esse sucesso que tiveste na altura? Eu lembro-me que as coisas aconteceram e que eu não estava... Preparada para isso. Não, eu não estava preparada. Eu ficava imensamente feliz e ainda estou, e grata, mas eu parecia irreal, não é? Porque, mais uma vez, voltando ao ponto de foi um disco feito e os singles, foi tudo feito de forma tão descomprometida e tão pouco a pensar no que é que poderia ou não resultar e se ia resultar melhor ou pior. E quando, de repente, fui tão bem recebida, foi mesmo muito gratificante porque é normal que haja este medo, porque fazer música não é só sobre fazer música. Infelizmente ou felizmente faz parte da indústria, mas há sempre medos e se é que não é um disco comercial, nem é um disco das massas e como é que vai ser e de cada ninguém vai Sempre o olhar mais pragmático em termos financeiros. Houve esse medo, como é óbvio, mas eu preferi também por ser nova e saber que teria ainda tempo para... ainda tenho tempo, portanto, quis fazer este disco de forma... descomprometida nesse sentido e depois, quando, de repente, as respostas ao disco são essas, eu fiquei ainda mais motivada para continuar a fazer tudo de forma leve e sem tal. Tu tinhas cuidado nesta altura, quando foste me olhada? Já falamos sobre isto. Eu não sei. Eu acho que tinha... Não, calma. Então, isto foi... Foi ontem. Foi ontem. Na minha cabeça foi ontem. Eu não sei. Mas ainda és muito nova, não é? 22 anos agora. Eu tenho 22 anos agora. Eu tinha 21. 20? 20, 21, algo assim. No género. Meu Deus. Que horror, que eu não faço ideia. E lidaste bem, ou seja, em termos de pressão contigo própria, lidaste bem com essa situação? Porque de repente era real, não era? De repente havia a possibilidade de subires ao palco dos Globos de Ouro para receber-se. Não havia, mas... Sabes, sabes. Não. Mas, nesse sentido... Olha, a síndrome de impressora a acusar outra vez. Nesse sentido, lidei bem. Lidei. Porque também não tenho... Eu não sou muito... Bem ou mal poderia ser uma coisa... Uma característica boa ou má. Neste momento, para mim, ainda sinto que é uma coisa boa. Eu não sou muito de pôr altas expectativas nas coisas e de ser mega ambiciosa. Vou fazendo as coisas. Aquilo que me fizer sentido. E, portanto, quando as nomeações chegaram, eu não fiquei logo em modo... Isto é meu! Fiquei só tipo, como assim? Tipo, uau, brutal. Ah, sim, milar tudo. Sim. Foi, levei de forma leve. Boa. Olha, no ano passado lançaste o teu primeiro álbum de estúdio, de Sombra a Sombra. Quanto... Aliás, quanto tempo é que foi investido na produção deste disco? Foi já músicas que estavam a vir a ser escritas há muito tempo? Sim, eu diria que desde a primeira canção até à finalidade, a finalização do disco, foram três anos. Quase quatro, diria. Porque é isso, houve muitas canções que aconteceram antes de eu sequer conhecer o Agir e depois foram posteriormente remexidas já com a ajuda dele. E, portanto, eu diria três anos em que dois foram acompanhados pelo Agir e pelo John na produção. Portanto, falei muito ano investido neste disco. Quatro aninhos quase. E tens alguma música favorita no disco? Acho que vai mudando. Quando diz que saiu, tinha o Só a mim. Agora que comecei a tocar ao vivo, gosto sempre mais de cantar o Sam. Vai dependendo. Mas nunca te fartas? Farto. Farto, mas é super ingrato. Por isso nem sequer vou dizer qual é que eu me fartei. Mas sim, farto. É normal. Mas agora, por acaso, para o Maria Matos, essa canção que eu me fui fartando com o tempo, mudámos o arranjo, então agora já me apaixonei outra vez. Há sempre técnicas. Dar um bocadinho de twist para reacender a chave. Mas olha, já agora tenho uma dúvida. Nós trabalhamos na rádio e muitas vezes temos aquela sensação, e aqui não é só eu e a Filipe, mas acho que toda a gente mais ou menos que trabalha na rádio, há sempre uma certa altura em que não gostamos de nos ouvir. Não ouvimos os nossos programas, não gostamos de ouvir a nossa voz. Às vezes é estranho. Como é que é para uma artista que se ouve na rádio, que se ouve nos concertos, que se ouve nas gravações, que se ouve nos discos, tu gostas de ouvir, costumas ouvir as tuas músicas mesmo por gosto? Olha, eu gosto desta música e vou ouvir. Não, não. Nunca ouves as tuas músicas? Não, mas porque eu acho que, sei lá, eu já olho para este disco e penso que mudaria milhões e milhões de coisas. Ok, mais por aí. Sim, mas não sou também a pessoa de ai, não, tirem-se, não consigo. Ai, eu acho que lido bem. Eu gosto, sou também muito crítica, portanto, a seguir aos concertos, tudo o que há vídeos eu quero receber. É sério? Eu quero ver e às vezes gosto. Claro que também vou estar a mentir de sério, não consigo ouvir. Há coisas que eu gosto, há coisas que eu não gosto, mas tenho alguma facilidade em ouvir. E qual é que foi a música que deu mais trabalho a fazer para este disco? Lembras-te? Mais trabalho. Aquela que foi regravada não sei quantas vezes, o género, ai, não estou a gostar desta frase, não estou a gostar deste verso, não estou a gostar desta guitarra. Eu acho que foi o Mais Que É O Sol. A sério? Sim. Agora, olha, é que temos a passar neste momento aqui na rádio. É essa mesmo. Eu acho que foi o Mais Que É O Sol. Valeu a pena o trabalho. Levou muitas voltas de produção, começamos a fazer uma coisa assim, assumidamente mais comercial, porque foi assim que ela nasceu e depois eu queria retirar um bocadinho isso, mas depois já estava demais. Chegou a ter um poema falado. É sério? Depois saiu, portanto, houve imensas voltas. E depois estávamos divididos. O Johnny gostava, o Agir gostava menos, depois chegámos a um equilíbrio. Essa foi a que morou mais tempo. O que é que, para nós leigos, o que é que é ser uma música mais, ou seja, como é que tu tornas uma música mais comercial ou menos comercial? Alguns acordes que são mais presentes? Eu acho que uma música comercial, importante dizer que também não tem nada de pejorativo. Claro, sim. Acho que é mesmo importante falarmos sobre isso porque há muito esse preconceito ridículo. Mas, a meu ver, nem falando a nível técnico, mas a nível, são canções que são catchy, que rapidamente ficam no ouvido. é que tudo o que eu possa dizer pode ser mal interpretado, mas fáceis de ouvir, não que sejam pouco profundas, mas que são canções que é isso que... Mas isso não tem de ser pejorativo, era o que eu estava a dizer. Sim, eu não acho que seja, muito pelo contrário. E acho mesmo, eu quero dizer isto, acho mesmo absolutamente ridículo que as pessoas têm preconceito com o pop e acho que isso é mesmo só parvo. Mas, portanto, acho que é isso, são canções catchy que toda a gente consegue cantar e que são fáceis de reproduzir. Mas vocês conseguem ter esse controle, ou seja, em termos técnicos, porque eu, por exemplo, como leigo, não consigo perceber o que é que torna... Obviamente que há músicas que são mais fáceis, mais ouvíveis, vamos dizer assim. Mas se calhar consegues olhar para o meu disco e perceber que o mais que é o solo seria um single. Certo. Percebes? Sim. E nem é assim tanto... Mas tem o refrão, tem... Há outras músicas do disco que nem o refrão têm e que... Mais para aí. Mesmo a estrutura da música acaba por funcionar melhor para passar nas rádios, para o ensino género. Pronto. Milhanas, dizes que encontraste no fado inspiração para compor. Para ti, o que é que o fado representa? Tu disse que não és fadista, não é? Não sou fadista. Não és fadista, mas que tens... Pronto, esta ligação ao fado, não é? Sim. O que é que representa para ti? O fado veio... Veio... Como é que eu explico isto? Sem querer ser repetitiva, porque acho que é bonito tentar arranjar a conversa de frente a explicar isto. Eu, quando era... Antes de ir aos fados, eu sinto que estava ali numa bolha do meu grupo, as minhas amigas, os meus amigos, os meus amigos músicos, e acabava por me ir deixando ficar apesar de estar consciente de que eu ainda estava longe do sítio onde queria chegar a nível pessoal. Ok. E quando cheguei aos fados, conheci pessoas que sentiam e pensavam e escreviam e olhavam para a música da mesma forma que eu. Por isso, para além do fado ter sido logo um motivo de conforto, de casa, onde eu me senti logo muito bem recebida e entendida, foi também um sítio onde eu aprendi a importância da palavra, do silêncio. Portanto, eu imediatamente após as minhas primeiras visitas às casas de fados, comecei a ir reviver todas as minhas letras e perceber o que é que eu poderia cantar de forma diferente, onde é que o silêncio faria sentido. Também me veio muito mostrar a importância do silêncio. Nem tudo tem que ter movimento e produção e coisa. Às vezes é bonito um respirar que se ouve, quase, isso vai ser nojento, mas tipo quase a baba na boca. Portanto, o fato vem-me mostrar que a vulnerabilidade é uma coisa bonita. E tu também escreves para outros artistas, não é? Não é só para ti? Eu tento. Tenta escrever. É fácil escrever para outras pessoas? Neste momento ainda não, porque eu ainda o faço de forma muito... Se tu me pedires uma canção, eu vou querer saber tudo da tua vida. Então eu entro quase em modo terapia. Se bem que, por exemplo, agora escrevi uma canção para a Teresinha Landeiro e isso não aconteceu. Ela pediu-me uma canção tristíssima. Ela disse-me, eu quero uma coisa mesmo triste. E eu disse, ok, então não te vou fazer perguntas porque também não quero... Não quis entrar nesse lugar pessoal. Nós somos amigas e achei que podia ser invasivo. E então houve uma noite em que cheguei a casa e escrevi uma canção que a meu ver era muito triste e enviei-lhe. Mas o meu modo de operando, digamos assim, é entrar neste modo terapia. Por isso sim é difícil. Mas acho que é natural. Porque tu, a partir de quando estás a escrever para outra pessoa, queres que essa pessoa também esteja inserida nesta história. Daí é quase a parte de terapia de fazer-se as perguntas. Exatamente. Mas não sei o que é. Às vezes parece tu a invadir ali o problema. Não, claro que sim. Tu para escreveres uma canção triste tens de... Ou é mais fácil estares também triste naquele momento? Ou seja, se tu chegares a casa muito feliz, agora tenho de escrever uma canção triste. Não me apetece. Pois é isso. A não ser... Nunca aconteceu também, sou sincera. Nunca... Quando estou feliz eu aproveito de estar feliz. Claro. Você não vai se contrariar. Agora tenho de estar. Mas também nunca me aconteceu ter de o fazer. Se tiver de ser, assim será. Mas acho que... Ao contrário... Como é que eu explico? Quando estou triste é mais fácil escrever canções felizes. Sim. Porque quando estou feliz eu não... Não queres esse... É. Esse momento a entrar. Olha, numa entrevista também disseste que qual Fernando Pessoa só compõe-nos à noite que és uma pessoa muito noturna. É verdade. Isso ainda se mantém e o que é que a noite te dá ali que o dia não dá para compor? Ainda se mantém mas tem vindo a melhorar no sentido em que já não sou tão boêmico como era antes porque isso tem obviamente consequências a nível... Nem que seja de saúde mental. Viver muito à noite é perigoso nesse sentido. Mas isso veio um bocadinho também da cena dos fados de eu sair das casas de fados às 5 da manhã me li inspirada porque ouvi milhões de poemas bonitos e fadistas incríveis então chego a casa e eu não quero ir dormir eu quero ir... Queres ir fazer a mesma coisa? Ainda tenho alguma dificuldade em escrever durante o dia mas faço... Primeiro já vou muito menos aos fados portanto já me deito cada vez mais cedo porque eu também não saio à noite. Então... Qual regularidade é que vais às casas de fados? É que agora vai parecer tipo vais menos mas continua... Aqui não julgamos é um safe space Eu antes ia tipo 5 vezes por semana agora vou... uma, duas Mas assim é ótimo ou seja vais mesmo... Sim, sim Esponja religiosamente Isso é tão bom Isso é ótimo Olha, no teu primeiro disco tu não fizeste colaborações estou me engano Não fiz... Quer dizer... Pronto, exato Se agora lançasses um álbum com quem é que gostarias de colaborar? Qualquer pessoa no mundo Tenso No mundo? No mundo Imagina Artistas estrangeiros? No mundo era... Então vamos por partes Vamos primeiro Artistas nacionais Carminho o Slow J Prof Jam Teria muita curiosidade É isso, quero muito ouvir qualquer um desses E Tiago Tencourt Seria assim tipo o meu sonho próximo disco Estes quatro artistas Estão a ouvir? Fica aqui um convite Está bem? Pronto E lá fora, já agora? Lá fora fogo, sei lá tanta gente, não é? É que mas o leque é maior Sim, mas vou dizer a Sílvia Pérez Cruz que é assim a minha amo-a de coração e vou dizer a Billie Eilish porque também amava Muito bem Mulheras A minha cara só de ebay funcionava mesmo bem Para fechar vamos falar da tua música mais recente saiu em março deste ano chama-se Silence e Tanta Gente Pode ser um avanço de um segundo disco ou de um EP? Pelo que é que vais dizer que estamos ali a madalena lá fora a provar se podes dizer ou não Acho que não na verdade acho que não acho que esta canção eu estou mesmo muito, muito contente com ela acho que foi muito bom poder voltar a dar vida a esta canção tão icónica do nosso país da Maria Guinot mas eu vou querer eu tenho medo de dizer alguma coisa porque nada está fechado ainda muito pelo contrário Por enquanto Mas por enquanto sinto que vamos ter aqui uma Mulheras com uma vibe um bocadinho diferente Ok Curioso Susponse Exato ficar sem no ar e também temos um concerto daqui a nada Temos um concerto daqui a nada Sim estou muito feliz estou a começar a ficar stressada Não se nota Porque há coisas para fazer ainda Porque há coisas para fazer ainda e é normal faz parte do processo havia coisas que eu idealizei que não são possíveis e outras que se calhar não sei mas estou muito contente estou muito bem rodeada vou ter convidados de honra mesmo e estou mesmo ansiosa Que bom Vai ser um ótimo concerto de certeza Olha Mulheras infelizmente não temos mais tempo mas gostávamos de agradecer por ter estado aqui connosco em 40 minutos na Rádio Observador nós voltamos para a semana estamos também sempre disponíveis em podcast em 40 minutos com Mulheras esta semana Muito obrigada mais uma vez até a próxima